Esse fim de semana que passou foi o aniversário da lenda da internet que pinta o cabelo de Arlequina, vulgo meu pai. Só que na sexta teve uma festa de uns amigos meus e eu falei que eu só ia poder ficar até meia-noite que sábado era o aniversário do meu pai. E aí eles falaram, traz teu pai, pô. E eu disse, por que não? Então eu combinei com o pessoal aqui de casa que umas 11h30, mais ou menos, a do Itab, minha amiga, ia ligar pra cá e falar, gente, o Júlio tá passando muito mal. Ele bebeu muito, tá vomitando, tá passando mal. Vem buscar ele, por favor. Então eles chegaram e deu muito certo. Meu pai caiu feito um patinho. A cara dele aí de quem não tá entendendo porra nenhuma. E como ele achou que eu tava bêbado, passando mal, ele fez um kit bêbado, olha que fofo. Ele meteu um balde, água, toalha. E meu pai até deu um shot numa ascova. Olha que coisa maravilhosa. Isso é pra ficar nos anais da internet.